Também tá fora. Ana Luísa Lima, Cristal Bezerra, Júlia Soares, a Lohane Silva, a Lulu e a Rebeca Andrade, as representantes do Brasil. E agora, Diogo Soares. Vai nessa, garoto. Toda a nossa torcida pra você. A Lohane Silva, a Lohane Silva. Bom, aí está, né? Deu pra sentir, tirou atenção agora o Diogo, porque nós temos o Caio liderando o individual geral. O norte-americano Paul Judah acaba de assumir a segunda posição com 83 redondo. Enfim, Sérgio Sasaki agora toda a torcida pela nota do Diogo pra que ele possa assumir uma posição de briga definitivamente nos Jogos Olímpicos. Pelo que você observou, tá no páreo o nosso Diogo, hein, Sasaki? Foi uma... Com certeza, com certeza. Fez uma ótima série. Tá bem concentrado. Você vê que quase todas as chegadas deles, do Diogo, não teve nem...